PITÕES DAS JÚNIAS Ana Sofia Paiva, vinda de Lisboa, e ao grupo musical Abela Jainas, vindos da Galícia, começar esta segunda edição do Fiadeiro de Contos em Pitões das Júnias. E apesar da noite estar fresca, as protagonistas aqueceram o ambiente de uma forma extraordinária. Carlos Marques, também presente no primeiro Fiadeiro de Contos, voltou a Pitões. Desta vez, na porta do Forno do Povo, um ambiente acolhedor com todas suas. Olá! Só me vai precisar dizer disparados a esta hora. Foi muito bom estar em Pitões, é muito bom. Posso olhar para ti enquanto falo? Vamos começar de início? Ótimo! Olha, é muito bom estar em Pitões, porque pela segunda vez estar neste festival, acho que este festival tem mesmo pernas para andar. Acho que está a fazer um ótimo trabalho aqui. E Pitões tem tudo, como ano passado ouviu o Craveiro, o contador contou comigo, a malta daqui tem tudo para ser feliz. Tem boas covos, bom pão, boas terras, boa gente, acima de tudo, e bons copos também, que fazes falta para alegrar um bocadinho o espírito, não é? E realmente estes encontros que se fazem, estas vontades de comunicar, são fabulosas e realmente têm que continuar. Eu ando por aí, ando a saltar o país todo, a contar histórias. Eu, se por um ano voltar a Pitões, para este encontro, para este viadeiro, não sei, acho que isto é top, voltar a contar histórias aqui é top mesmo. António Fontinha, vindo de Mafra, exprime que o público aqui presente neste sábado à noite era bastante atento, com vontade de voltar para contar as suas histórias a agentes de Pitões. Aqui em Pitões, eu fiquei satisfeito com a rejeza da malta, que eu estava a sentir frio ali em cima e eles estavam aqui na boa, aguentaram e foram-se juntando e foram-se juntando para escutar. A malta daqui gosta mais de histórias que eu, olha, nem imaginava, até resistiram aqui à rejeza do vento. Boa gente, bons escutadores. Vou daqui satisfeito, com estas orelhas daqui. Aqui por Pitões foi, mas Montalegre já cá estive, olha, vê lá, há mais de 10 anos, em 2002, a Biblioteca Municipal tem lá uma bibliotecária que é muito valente, uma mulher aqui desta terra, Goreta Afonso, fala o nome porque conhecia há bastante tempo atrás, e trouxe-me cá a contar histórias, é uma mulher que desenvolve trabalho ao nível da valorização do património, da tradição, e já cá me trouxe a contar histórias. E então eu tenho sempre uma gratidão para quem me traz a contar histórias, porque eu não vim a cá se não me chamassem. Então, a Montalegre já cá estive, sim senhor, em Pitões. Passei a conhecer e passei a reconhecer o esforço que estão a fazer para valorizar esta brincadeira de contar histórias. Com vontade para regressar, caso queiram, mais com vontade agora que conheço, sei que é um esforço do coração, é uma vontade de ouvir contar, e também com vontade de ver os de Pitões saírem a contar, porque isto vir é um gajo lá de máfora, de casco de rolha para contar histórias, e depois os de cá de Pitões estão todos encolhidos, também não está certo, mas eu compreendo que isto grão a grão enche a linha ao papo, ainda só vamos na segunda, eu conto vir cá na quinta e ter aí 3 ou 4 que me abafem, e que mandei umas bocas que eu bote-me um canto e disse, porra, aqueles gajos estão valentes. Contei, porra, contei eu quase a história da vida, e queres mais o quê? Eu aqui para a Câmara não conto a coisa nenhuma, quem quiser que venha aqui. E como esta menina simpática bota-se umas orelhas e um microfone para escutar, mas é ali de frente, e assim como tu que estás a olhar para mim, após das câmaras eu dou pouca confiança. No domingo, Pitões teve o privilégio de ter um orador da região, o padre Fontes, que teve oportunidade de fazer uma visita guiada ao Mosteiro de Santa Maria das Júnias. Estefânia Sorreira e Cristina Costa animaram o fim da tarde. Pela noite, Cândido Pazó, um contador vindo da vizinha Galiza, teve oportunidade de contar as suas histórias para uma plateia entusiasta e participativa. Para finalizar a noite, o grupo musical Os Gaiteiros Pitões tiveram o prazer de encerrar este fim de semana de contos. Este fim de semana temos o segundo fiadeiro de contos. Isto vai já na sequência do primeiro fiadeiro de contos do ano passado, que surgiu da vontade de muitos de nós em recuperar hábitos antigos. E a questão do contar contos era habitual nos sarões, nomeadamente no período de inverno, quando terminavam os períodos de trabalho, mais do campo, as pessoas, por norma, no inverno juntavam-se na casa umas das outras e havia esse hábito. A questão do fiadeiro surgiu por ser uma tradição nossa, em que as pessoas também no inverno juntavam-se para dançar, para se divertir, havia pausa e nas pausas as mulheres pagavam na roca e no fuso e fiavam. Pronto, surgiu isso. Nós este ano damos continuidade, porque o ano passado correu muito bem, houve adição, as pessoas gostaram, ficaram muito contentes, não estavam à espera. E nós este ano repetimos e é para continuar. Este ano temos a sequência semelhante à do ano passado, temos dois contadores por noite, com uma coisa nova, em que no domingo temos uma visita guiada pelo Padre Fontes até o mosteiro. E hoje, sábado, temos uma sessão no forno do povo, porque era hábito as pessoas se juntarem lá, e onde queremos que os contadores sejam, as pessoas, os locais. Domingo, iniciamos, temos dois contadores à noite, mas vamos iniciar com uma visita guiada até ao mosteiro, onde temos aqui o contador, vai ser o Padre Fontes, onde vai contar histórias mais vividas com ele, e vai fazer a visita até ao mosteiro. Todos os dias à noite temos animação, temos grupos musicais, música tradicional, portuguesa e não só, também tivemos ali da vizinha Galiza, para animar à noite. Esta iniciativa é promovida por várias entidades, mas quem está a organizar é a associação, que é a Associação para o Desenvolvimento de Pitões, e onde tem várias entidades que patrocinam, nomeadamente a Câmara Municipal, Turismo Porto e Norte de Portugal, a Caixa de Crédito Agrícola, Teatro Nacional São João e a Embaixada de Espanha. A Embaixada de Espanha já é o segundo ano que patrocina, porque temos um contador que é galego, e onde o grupo musical, que é o grupo Abelas Ainas, também é aqui da zona da Galiza. E a Direção Regional da Cultura do Norte também tem dado o seu apoio. É uma iniciativa que acaba por ser promovida pela Associação para o Desenvolvimento de Pitões, com o apoio da Junta de Freguesia, Câmara Municipal e todas estas entidades. Dada a localização geográfica de Pitões, tem muita proximidade com a Galiza, e os nossos hábitos culturais e tradições também são muito similares. E, efetivamente, o contar histórias, os contos, os fiadeiros, também é muito comum na Galiza, e vê-se, nota-se uma adição dos galegos ao fiadeiro de contos. É verdade, o fiadeiro de contos é algo absolutamente extraordinário, é algo que nos transporta para um passado, para a nossa infância, que nos reporta à nossa infância, e que mesmo numa noite fria como esta, consegue prender a atenção de todos os presentes, que nos sentimos, de facto, todos crianças, nos sentimos todos transportados para uma noite de encanto, para uma noite de magia, para uma noite ao estilo de Hollywood, em que conseguimos pôr a nossa imaginação ao nível daquilo que uma criança sonhadora consegue fazer, e isso é algo que não acontece, obviamente, todos os dias. E uma noite fria como esta, temos aqui um conjunto de pessoas com sentido estético, com sentido de exigência, com sentido crítico, e que rejubila com a mensagem que é transmitida por todos os que intervêm nesta noite maravilhosa, e onde a Junta de Freguesia que organizou este fiadeiro de contos está naturalmente de parabéns, e eu acho que estamos hoje aqui perante uma noite, perante uma realização cultural, daquelas que engrandece, de facto, a alma de quem a promove, e nesse contexto a Junta de Freguesia de Pitões está, de facto, de parabéns, e eu tiro-lhe o meu chapéu e louvo, e faço votos para que nunca deixem cair esta iniciativa, e faço votos também, para que quando em Montalegre, Douravante, se organizem coisas bonitas como esta, o São Pedro se ponha um bocadinho do nosso lado, porque, de facto, mais parece uma noite de janeiro do que de agosto. A satisfação era generalizada por todos os presentes, com muita risada e uma ativa participação. Esta foi uma iniciativa extraordinária, e eu vim de propósito só para assistir aqui ao fiadeiro de contos, porque é algo que já me interessa acompanhar os contadores de histórias, e a noite de ontem, a tarde de hoje e noite de hoje foram, de facto, extraordinárias aqui com a população e com os contadores, criando-se um momento mágico entre todas as pessoas, e bastante divertido. E, portanto, foi... Foi e está a ser muito bom estar aqui. Com vontade de repetir. Aliás, eu vou ficar a assistir a todas as sessões do fiadeiro, e depois vou ficar por mais 3, 4 dias. Para além do fiadeiro de contos, também ver e estar com as pessoas e a paisagem e os lugares e as festas que vão acontecendo por aí. Aliás, eu hoje já fui comer aquele polvo ali na portela. Eu acho extraordinário. É um momento muito bom, em que as pessoas estão reunidas e que estão ligadas umas com as outras, que partilham algumas com as outras. E esse momento em que estão juntos é sempre importante e é sempre bom. Eu vou dar os parabéns à organização e, portanto, aos contadores que fizeram aqui uma noite mágica. Apesar do frio, ficámos aqui todos. A noite de hoje foi boa. Eu não estive cá ontem à noite, mas a noite de hoje foi boa, e a tarde também. Ali ao pé do forno com o Carlos, é um bom motivo para vir a Pitões. Eu só tinha vindo a Pitões no primeiro fiadeiro, que já foi um bom motivo para vir cá. E este ano também foi isso. Foi estar até à última a pensar ir, não vir. Não, vamos a Pitões. E fomos. Parece que tem mais música, parece que amanhã tem umas coisas no mosteiro. Eu ano passado tinha ido lá espreitar o mosteiro, este ano vir outra vez. Agora parece que há ceia no forno também. Só ficou por ver a vossa festa no... Como é que se chama? Na Portela. Só ficou por ver a vossa festa na Portela. Que eu cheguei, já estavam a desmontar tudo. Ainda fiquei a conhecer algumas pessoas e tal, mas não conhecia a festa. Fica para o ano. É uma boa desculpa para voltar para o ano. Sim, a segunda edição do fiadeiro de contos está a decorrer bem. O tempo foi melhorando um pouco. Também foi melhor que o ano anterior. E como segundo ano, também há alguns pormenores que se vão afinando. É uma procura de que todos os anos seja melhor, melhor ainda, quer com os convidados, os contadores convidados, quer mesmo em termos da adesão das pessoas, o auditório. Sim, são diferentes. Isso também é interessante. A diferença de expressão, do contador, da própria pessoa, é interessante. E depois também a questão de como somos aqui terra da raia com os galegos, hoje termina com o Cândido. Vai ser interessante, acho eu. Atraindo muitos participantes vindos de vários lugares do país, uns de propósito, outros, por acaso, fazendo a estreia, uma vez que nunca tinham participado em nada semelhante. Uns saraus diferentes muito agradáveis, onde a boa disposição, o humor e os contos estiveram em destaque. Uma iniciativa da freguesia de pitões com o intuito de dar continuidade a esta tradição. Fica uma enorme vontade de todas as partes envolvidas de dar continuidade a esta segunda edição. As atuações dos contadores podem ser vistas nas nossas plataformas na íntegra, através da internet ou do canal Mel. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.